Música Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Os guias alimentares elaborados pelo Ministério da Saúde foram fonte de inspiração para a chefe de cozinha, apresentadora Rita Lobo, a elaborar o curso Comida de Verdade, que mostra que é possível sim ter hábitos alimentares saudáveis de forma prática e simples. Uma boa saúde começa com comida de verdade. Mas você sabe o que é comida de verdade? Alimentação saudável é baseada em comida de verdade, em alimentos minimamente processados, em ingredientes culinários, em alimentos processados. Então nós não estamos dizendo aqui que a pessoa não vai, ela vai consumir o alimento que ela mesmo planta, não é isso, né? Às vezes querem sugerir que a gente está propondo uma volta ao passado, não, a gente quer ir para frente. Para garantir uma alimentação mais saudável, o novo desafio é ensinar as pessoas, em especial crianças e jovens, a cozinharem. Entendi que as pessoas não sabiam cozinhar o básico, elas perderam as habilidades culinárias. Do meu ponto de vista, a gente tem que focar nessas três coisas. Tem que cozinhar mais e estimular que as pessoas cozinhem mais, ensinar a diferença entre alimentação saudável e dieta, ou melhor, ensinar a alimentação saudável e valorizar o arroz com feijão. Eu acho que com isso a gente tem muita chance de melhorar a saúde do brasileiro. Essa valorização dos alimentos in natura e eminentemente processados são as premissas do Guia Alimentar para a População Brasileira e do livro Alimentos Regionais Brasileiros, desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. O ditado é descascar mais e desembalar menos, né? Então, nessa lógica, né, Michel, nós precisamos caminhar e ensinando as pessoas. Só que desembalar é bem mais fácil que descascar, né? Desembalar não precisa nem de ferramenta, né? É só puxar. Então, a gente precisa trabalhar esse conceito, essa questão da alimentação saudável. Durante evento em Brasília, que reuniu os coordenadores da Rede de Alimentação e Nutrição do SUS, a chefe Rita Lobo falou sobre como as publicações têm influenciado o seu trabalho. Alimentação saudável não é dieta. Alimentação saudável não é comida light nem diet. Alimentação saudável não é refrigerante zero, né? Porque eu acho que as pessoas têm esse entendimento. Eu não acho que as pessoas entendam que o PF é alimentação saudável. O Guia Alimentar para a População Brasileira e o livro Alimentos Regionais Brasileiros estão disponíveis gratuitamente para a população. Na semana passada, nós começamos a mostrar aqui no Boletim da Saúde uma série de reportagens sobre os serviços de saúde no SUS. Você já conheceu as atribuições das UPAs 24 Horas e hoje você vai saber quanto o cidadão deve procurar um hospital. Acompanhe agora na reportagem de Erika Bras. A Rebeca está grávida e procurou a emergência do hospital depois de passar por consulta pré-natal no posto de saúde. O médico dela pediu urgência na realização de um exame. O cabo Langkanner estava em treinamento com cães quando foi mordido por um deles. Por conta do risco de contaminação em casos de mordida ou picada de animais peçonhentos, é preciso procurar a emergência hospitalar. Nestes dois casos, o procedimento foi correto, mas não é sempre assim. Os principais problemas de saúde, que são as doenças crônicas especialmente, eu pontuo aqui o diabetes e a hipertensão, que é um dos principais, né? Ele deveria procurar esse atendimento a nível primário. Tá, se ele chegou no nível de descompensação que precisa de um outro exame, uma coisa um pouco mais elaborada que a medicina primária não tem condição de ofertar, o próprio fluxo encaminha ele para o próximo nível de atenção. Os hospitais, eles são reservados para cirurgias, para exames mais elaborados, né? Exames laboratoriais, exames de imagem, que isso nós não temos na atenção primária. O que temos na atenção primária é basicamente o atendimento por uma equipe de saúde, né? A parte de exames laboratoriais, de investigação mais detalhada, já vai para um hospital de nível secundário. Em todos os hospitais do Brasil, o paciente passa por uma espécie de triagem, uma classificação de risco, onde ele é atendido primeiro pelo enfermeiro, que afere os sinais vitais, antes de ser encaminhado de acordo com a necessidade para o atendimento médico. O Wagner Dias sofreu um acidente de trabalho. Como ele estava consciente e não sentia fortes dores, recebeu a pulseira amarela. Ele e qualquer paciente depois de atendido, se precisar de internação, é encaminhado para a enfermaria, onde ficará o quanto for necessário. São serviços exclusivos de um hospital, UTI, ambulatório especializado, como de neurologia, acompanhamento cirúrgico, centro cirúrgico e maternidade. Por todo o Brasil, são 6.624 unidades hospitalares. Mensalmente, o Ministério da Saúde repassa recursos para estados e municípios. Eles são responsáveis pelo pagamento dos serviços prestados pelos hospitais da Rede SUS. Então, saiba quando se deve procurar um hospital. Em caso de urgência e emergência, em caso de hemorragias e fortes traumas, para tratamentos médicos de média e alta complexidade com as especialidades. Para exames mais complexos, que não são feitos em UPAs e unidades básicas de saúde, para parto normal ou cesárea, consultas ambulatoriais com especialistas, cirurgias e transplantes e para acompanhamento médico pós-cirúrgico. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba Mim Saúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. E vamos ao próximo. E até a próxima. Obrigado.